Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky, galera, bem-vindos de volta a Pluto Crazy, mais uma série de Pluto Crazy começando aqui no canal, mais que eu vou ter vocês comigo. Galera, isso aqui é um jogo que eu já abordei alguns anos atrás, um ano, dois anos, confesso que eu não me lembro exatamente. E é um jogo extremamente divertido, onde você vai se tornar o magnata dos negócios aqui, né? O seu objetivo nesse jogo é se transformar na pessoa mais rica do estado, né? Vamos começar uma jogatina aqui. Quando nós jogamos, galera, o jogo era bem diferente, agora tem muita mecânica envolvida, muita coisa mudou, tá? As estratégias que eu usei lá atrás não funcionam mais agora, então, neste momento, a gente tem que mudar um pouquinho, eu quero ver o que o jogo trouxe de novo aqui, certo? Vamos no modo sandbox mesmo, né? E aqui nós vamos criar nosso personagem. Ok, galera, vamos continuar aqui. Ah, pequena interrupção aqui. Vamos continuar aqui. Então, da última vez que eu joguei, muita coisa mudou até agora. Agora nós temos campanha, temos várias coisas abertas aqui, temos a parte política muito mais bem desenvolvida. Enfim, o jeito de jogar agora é bem diferente do jeito de jogar antigamente. É basicamente isso que eu quero contar pra vocês, certo? Beleza. Então, vamos criar o nosso personagem aqui, né? Criar o nosso personagem. O nome do nosso personagem vai ser... Mr. Waka. Por quê? Porque sim, né? Pode ser young, pode ser jovem, sem problema não. Então, asiático, europeu, africano, america. Cara, eu acho os asiáticos bem da hora aqui. Vamos com o asiático aqui mesmo, né? E só vamos tentar mudar ele aqui um pouquinho. Alguma coisa mais magnata dos negócios aqui. O Waka... O Waka magnata... O Waka asiático, né? Faz muito sentido. Deixa eu fazer meu personagem aqui. Ah, eu gostei. Pá, já volto com vocês um segundo. Ok, galera. Nós vamos com esse personagem aqui. Heterossexual. É legal que aqui tem... Você consegue escolher pra homossexual agora, né, galera? Ah, eu tô vendo vários jogos incluindo isso dentro dos jogos. Tô achando isso bem bacana, tá? Vamos com o retorossexual aqui. Escola. Vamos colocar aqui que a gente é universitário. Ateísta, beleza. E democrata ou non-partisan republicano. Vamos com o non-partisan e tá tranquilo. Beleza? Beleza, galera. Vamos salvar isso aqui. Isso aqui é o nosso personagem. Nós vamos com o mundo pequeno, Small Fish, começar de baixo, né? Que você começa ali com pouco dinheiro e um oponente só pra gente derrotar. Nós vamos terminar o jogatina aqui em 1900. Tranquilo? Let's go, galera. Então, galera, como eu tava comentando pra vocês, esse jogo aqui é um jogo onde você consegue investir em negócios, você consegue emprestar dinheiro, você consegue comprar coisas e revender coisas. E o seu objetivo é se tornar rico, né? Eu não mostrei aqui pra vocês, mas na hora de criar o jogo, você coloca o objetivo final e o nosso objetivo final aqui é ser o homem mais rico do país, né? Nós temos um oponente. Esse oponente, ele vai tentar atrapalhar a gente. Ele vai nos ameaçar. Enfim, ele vai sabotar nossos negócios. Ele vai fazer muita coisa aqui pra tentar nos atrapalhar nesse processo. E a gente tem que ir lidando com isso, tá, galera? E lembrando, galera, se você gosta do meu conteúdo aqui, desce aqui, deixa aquele like, né? Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Considere se inscrever. Ative o sininho, que vai ser um prazer ter você aqui comigo. Tem muito conteúdo, não só de Pluto Crace, tem vários jogos aqui no canal. Tem muitos jogos paradoxos, principalmente. Com certeza você vai gostar. E se você gostar desse jogo aqui, galera, eu sugiro vocês a procurarem as minhas séries de Capital Slab, tá? Capital Slab também é um jogo muito parecido. Não exatamente, mas que tem uma pegada aqui de Pluto Crace também, tá bom, galera? Então vamos lá, vamos pra jogatina. Vamos apertar o botão aqui. Vou cancelar essa mulher. Eu esqueci de desativar. Mas enfim, então, isso aqui é o nosso escritório, né? Tá nevando lá fora. Interessante. Isso aqui é novidade pra mim. Acho que antes não tinha essa parte da neve aqui, não. Mas enfim, galera. Aqui nós temos o mapa mundial. Aqui nós temos onde nós colecionamos nossos itens de luxo, certo? Aqui é o mapa onde nós conseguimos ver tudo que tá rolando aqui, né? Deixa eu tirar essa mulher daqui, né? Então, cada estado aqui que a gente pode jogar tá liberado aqui. Isso aqui é o nosso personagem. A gente pode ver ele. Isso aqui é o nosso oponente, tá vendo? David Harris. Nós... Aqui antigamente fazia alguma coisa. Não me lembro exatamente o que era. Aqui dá pra gente ver nossas finanças, da onde tá vindo nosso dinheiro, da onde... Pra onde tá indo e coisas desse tipo, né? Você tem alguns gastos fixos aqui de manutenção. Que é mais ou menos ali o seu custo de vida, vamos dizer assim, né, galera? E aqui, galera. Isso aqui é uma parte principal do jogo, que é a parte de habilidades, né? Conforme você vai jogando, você vai negociando, principalmente. Você vai ganhando skills, você vai ganhando habilidades. Você pode distribuir isso. E tem uma série de categorias aqui onde você pode colocar isso. Galera, deixa eu só diminuir o volume do jogo aqui um pouquinho. Que tá me incomodando, tá? Eu quero música. Perfeito, ok. Então, aqui tem diversas skills, diversas habilidades que você pode colocar, né? Aqui é a parte mais econômica, aqui é a parte mais diplomática, aqui é a parte mais de política, né? Várias dessas habilidades que vão ser muito necessárias pro que a gente vai fazer. Galera, é o seguinte, tá? Eu dei uma jogada no jogo aqui antes de recomeçar essa série, de começar essa série. E eu descobri uma coisa. A parte de... Nós estamos aqui no Alabama, né? O nosso cara aqui tá em Arkansas. A parte de negócios aqui, galera, tá diferente, tá? A parte de negócios tá diferente, tá bem diferente. Eu diria, né? Pelo nosso início aqui, isso aqui tá com um profitability muito bom, 15%, talvez seja uma das maiores. E de fato é, Pérez. Talvez essa... Essa empresa aqui seria uma boa empresa de se investir. Só que o que acontece, galera? Eu não vou investir todo o meu dinheiro nela, não, tá? Não vou investir todo o meu dinheiro nela, não. Vamos tentar comprar algumas ações aqui. Em particular, as ações dela nesse momento... Deixa eu até ver. Tá valendo 17,3. Caiu 0,3. Tá vendo, galera? Então vamos ver aqui quem é menos economista. Esse cara tem a diplomacia muito alta, né? O que já dificulta a gente negociar com ele. Você negociaria comigo? Seu ambição é o quê? Comprar pelo menos 2% da Green. Eu não tenho tanta grana assim pra comprar 2% pra vender isso pra você. Vamos clicar com o botão direito aqui. Vamos tentar negociar. Cara, pode ser que dê muito errado, tá, galera? Pode ser que dê muito errado. Eu vou tentar comprar algumas ações dela aqui. Eu gostaria de comprar aqui pelo menos uns 40 mil em ações, né? 40 mil em ações. Dá pra gente começar aqui, né? 40 mil. Acabado. 40 mil pelo menos. Let's go. Tá bom. Vamos com 39,900 simplesmente porque sim, né? E aqui eu vou oferecer 18,25. Eu não consigo oferecer maior. 18,25. Vamos negociar. Talvez, talvez, né? Ela aceite. Vamos ver. Vamos discutir a negociação aqui. Negociação em progresso. Ela não aceitou, né? Ela não aceitou. Isso aqui tudo mudou, né? Ela aceitou por pouco. Tá? O que que ela quer? Ela quer que aumente o preço. Esperando que o oponente aceita. Insistir no preço. O agree aqui fica grande. Aqui, com certeza, ela vai... Ela não vai aceitar. Ou eu simplesmente vou concordar com o preço que ela tá propondo. Que é 35 dólares por ação, né? Tá. Eu não gosto de nada disso aqui, na real. Pra ser muito sincero. Vamos... Ela tá pedindo 35, que é alguns dólares abaixo, né? Do preço de mercado. Eu não tenho chance nenhuma aqui de aceitar. Aqui eu tenho alguma chance. Vamos escolher essa estratégia aqui. Vamos ver. Acho que não deu não, hein, galera? Ela vai renegociar e agora é simplesmente se eu aumentar o preço, né? Eu não quero aumentar esse preço, não. O que vai ser quase o dobro que a gente quer pagar, tá, galera? Vamos sair daqui. Sorry. É ruim quando você negocia com a pessoa e você não termina a negociação. Porque ela fica brava com você, tá, galera? Mas não vale, né? O preço per share dessa ação aqui é 17,7. Então, realmente, não vale a pena, né? Vamos clicar aqui, né? Ela é exatamente essa Paris aqui, né? Então, tem um S aqui de 18,5. Eu poderia comprar por aqui e eu ainda faria muito mais dinheiro do que comprando por lá, né? Vamos comprar essas ações aqui, então, da Paris, né? Comprei elas aqui, perfeito. Deixa eu voltar pra cá, cara. Tá muito barulho aquilo ali. Meu Deus, o que esse jogo tá fazendo? Vamos de novo, galera. Vamos de novo. Sorry, mas, enfim, né? Eles doaram eles. Diminuiu aqui os efeitos. Aceito e tranquilo, né? Deixa eu só voltar aqui, galera. A Paris, que tava dando muito lucro e que tá pagando bons dividendos, né? Então, beleza. Então, deixa essa ação, essa empresa ainda. A gente gastou uma grana. Eu acho que não tem mais ações lá pra vender, certo? Deixa eu até ver, galera. Vou clicar aqui. Deixa eu clicar. É, de fato, não tem mais ações da Paris pra vender, não, né? Seria maravilhoso que a gente tivesse alguma coisa aqui, mas tá bom. Então, agora, galera, o que que acontece? Vocês lembram que a gente tava negativo aqui? Só que as ações que nós compramos, elas pagam alguns dividendos, né? Então, as shares estão aqui, ó. Então, a gente tá ganhando 3 mil dividendos por quarto, tá? É importante entender que o jogo aqui, ele roda por quarto. E nós pagamos isso aqui de taxa, isso aqui de outras despesas, né? Que é a nossa despesa de manutenção. Por enquanto, a gente só tem essa despesa. Então, tá tranquilo. O que que acontece, galera? Vamos voltar aqui pro escritório. Deixa eu clicar aqui. Esse cara aqui é o meu inimigo, né? Tá me ameaçando aí. Beleza. Vamos colocar isso aqui vezes 3 e vamos passar aqui o tempo um pouquinho. Vou ver se alguma coisa acontece diferente. Alguma lei foi aprovada aqui, tá vendo? Lower Income Tax, né? Eles diminuíram a taxação sobre a lei de income. Legal. De certo, ok. Por enquanto, a gente não tem influência nenhuma nessas leis, né? Então, simplesmente não dá pra fazer nada. Tá tranquilo. Beleza. Isso aqui que eu tava esperando, galera. Em Pluto Crazy, eventualmente vão acontecer alguns leilões. E você pode ou não participar desses leilões, dependendo se você tem grana ou não. Eu tava esperando isso aqui exatamente pra ver se algum leilão ia aparecer, né? Em particular, apareceu esse leilão desse vinho aqui, né? Do Chateau Grandin. Que vai começar em 17k, né? 17 mil. O market price dele é de 25.4. Vamos tentar participar desse leilão aqui, né? Vamos tentar participar desse leilão aqui. Uau. Tá alto o preço. Vamos tentar pagar 24. Tá bom? Paguei 24. Não vai ser muito lucro, mas tá ok, né? É um item adicionado aqui na nossa coleção, né? Vamos deixar o tempo passar. Vamos ver se vem outro leilão. E antes de terminar esse turno, a gente vai fazer algumas coisinhas ainda que eu já vou mostrar pra vocês, tá? Mais um leilão. Vamos participar aqui? Beleza. 3.5 pra 5. Vamos participar sim. 3.5 pra 5. 4.55. 4.55 eu pago. 4.55 tá bom. 4.25? Será? 4.5.25. Beleza. Tá. Isso aqui não foi bom não pra ganhar acima do preço de mercado, mas ele pode me liberar algumas coisas. Eu vou mostrar pra vocês o porquê depois, tá? Talvez a gente não ganhe dinheiro nele, mas tá bom. Beleza. Vamos parar aqui, galera. O que que acontece? Eu vou clicar aqui no Alabama. Nós vamos aqui em... Não companhias. Eu queria ver as pessoas daqui. Deixa eu me lembrar onde era, galera. Aqui. Beleza. Aqui em search, as pessoas, né? Então, aqui estão as pessoas que estão no Alabama. Eu quero filtrar isso aqui. Aqui. Beleza. Eu quero... Um segundo, galera. Beleza, galera. Era aqui, ó. Eu tava tentando lembrar disso. Ambições, né? Então, deixa eu desmarcar tudo aqui, né? Eu não quero exatamente todas as ambições. A primeira ambição que eu quero é alguém precisando de um empréstimo. Beleza? Então, nós vamos começar a emprestar nossa grana. A gente tem 47 mil doletas aqui. A gente vai começar a emprestar nossa grana. Contudo, galera. Eu quero emprestar nossa grana. Isso. A ambição de doação. Ele quer receber 27.4K por um período de 1 quarto a 4%, né? Ele tem um risco aqui de 8%. Interessante, né? Pode ser um cara decente aqui, 27.4K. Cara que 7.25K é interessante também. 12.6K, mas o risco é bem alto, tá vendo, galera? Então, aquele risco ali não vale a pena. Risco de 15%. Risco de 20%, loucura. Risco de 19% também não rola. Risco de 13% não rola. Eu quero... Eu gostaria de riscos abaixo de 10%, tá? Se possível. A não ser que seja... Esse aqui de 11%, por exemplo, mas é 3% só de interest. Não vale a pena. Tem interesses melhores aí. Vamos ver aqui, galera. A gente vai emprestar essa grana, né? Então, isso aqui é que faz... Olha, isso aqui tá muito bom, ó. Periou de 2 quartos a 7%, tá? E o risco de 7% dele não me pagar. Esse cara aqui é muito bom. Ah, ele não tá no Alabama. Oh, no. Sério. Isso aqui... Isso aqui tá ok. Ah, aqui, ó. Beleza. Não quero todos os estados, eu quero só no Alabama. Porque nós estamos no Alabama, então a gente só consegue dialogar com essas pessoas aqui. Esse cara é muito bom. Risco de 10%. O interest rate é decente. Ah, não. Não. 16, 14. Esse aqui é 10% com interest rate de 7% por 4 quartos. Ah... Acho que a gente consegue melhor. 7% de 2 quartos de 4% de interest rate. Esse aqui o risco é muito alto. Muito alto. Muito alto. Deixa eu achar alguém aqui, galera. Pronto, achei. 9% a 5% com 2 quartos, 24k. Deixa eu ver se tem melhor. Tá, achei o primeiro cara. 10% de chance. É um risco alto. Mas como ele não tá pedindo muito dinheiro e tá pagando um interesse alto em um quarto só, esse cara aqui vale a pena. Vamos realizar a ambição dele aqui, que é justamente emprestar uma grana aqui pra ele. A gente vai ter um retorno por quarto aqui de 206 doletas. Empresta aí pro cara. Não é muita grana, mas isso tá ok. E agora eu posso fazer várias coisas aqui. A primeira coisa é aumentar a lealdade dele comigo. É fazer com que ele tenha um favor em relação a mim. Ou é ganhar esse cara aqui, galera. Geralmente, eu gosto de ter favores. De pegar favores, de pegar obrigações com esses caras perante a mim. Porque eventualmente eu posso querer comprar alguma coisa dele, alguma coisa assim. E acaba que ele vai aceitar desde que eu use o meu favor, né? Desde que eu cobre o meu favor dele. Então isso é muito bom. Contudo, galera, como apareceu esse cara aqui, que é o coletor. Coletor, o que que ele é? Ele é tipo um capanga, que ele vai na porta dos caras que eu emprestar grana e que não quiserem me pagar. Isso vai acontecer, né? E como já caiu ele aqui pra mim, eu vou habilitar o coletor aqui. Preciso de pelo menos um coletor. Foi ótimo que ele tenha aparecido aí. Ó, um quarto a oito por cento, galera. Uau! Uau! Esse cara aqui é insano, né? Vou me emprestar assim. Maravilhoso. Um quarto a oito por cento é insano. Esse cara aqui, ele vai olhar pra ver se ele acha alguma evidência incriminativa dos personagens. Dependendo, você pode usar isso pra chantagear os personagens. É bem decente, né? Só que aqui eu vou pegar o favor, galera. Aqui eu vou pegar o favor, tá? Deixa eu ver o que ele quer. Ele quer 16k a três quartos a seis por cento. Seria equivalente a dois por cento por mês. Não exatamente, mas fazendo uma conta de padaria aqui e errada, né? Seria mais ou menos assim. Três por cento por quatro quartos não vale a pena. Sete por cento por três quartos. Eu tô em dúvida. Esse cara, ele vai me pagar a cada quarto sete por cento ou ele vai me pagar sete por cento no total? Tô em dúvida. Eu vou emprestar essa grana aqui porque eu quero descobrir. Vamos dar ambição desse cara, né? Deixa eu... Não, tinha um cara lá em cima que era melhor pra gente testar isso. Deixa eu ver. Sete a quatro por cento. Treze de... Aqui. Três, quatro por cento. O primeiro cara lá em cima, galera, ele tinha um bom retorno. Seis por cento e um quarto. Vamos emprestar pra esse cara. Definitivamente esse cara aqui tem que ser o cara. Legal. Agora veio esse cara aqui que arruma incidentes em algumas fábricas. Desse tipo, bem interessante também. Só que por enquanto a gente quer... Esse cara é senador? Esse cara é senador. Aumentar a lealdade dele comigo é bem decente. Bem decente. Vamos deixar o favor. Favor, no geral, costuma ser melhor, tá? Esse cara aqui é 2.82K, né? Num período de quatro quartos em cinco por cento de interest rate em risco de quinze, né? A gente não vai emprestar grana pra esse cara, não. É muito arriscado. Beleza? Beleza, galera. Então, galera, olha só. Se eu clicar aqui de novo, agora nós temos a grana vindo dos empréstimos, tá vendo? Grana vindo dos empréstimos aqui, que é bem decente. É um ROI bem decente que a gente tem aqui no total. E nós temos aqui também vindo da empresa, né? Com ROI também altíssimo aqui, né? 14%. Investir nessa empresa aqui não foi má ideia. Vaca, por que que você fez tudo isso? Bom, galera, é o seguinte. Ah, outra coisa, outra coisa. Antes da gente terminar, é verdade. Nós podemos fazer outra coisa aqui. Olha só. Personal tá certo. Ambição, a gente vai tirar o order aqui. Vamos colocar itens. Eu quero que alguém que queira comprar um item. Desmarca aqui, por favor. Thank you. Em particular, eu quero que ele queira comprar só álcool ou cigarros, tá? Por isso que eu marquei aqui. Tabaco ou álcool. Vamos ver se tem alguém aqui que queira pagar caro, né? Nas coisas que a gente tem pra vender. Vamos ver primeiramente esse cara aqui. Deixa eu ver. A ambição dele é comprar alguma coisa. Esse aqui ele vai pagar muito barato, muito barato. Então não vale a pena vender essas coisas pra ele. Nem sempre vale a pena, tá, galera? Muito barato, muito barato. Nem sempre vale a pena, tá? Eventualmente a gente tem que dar uma segurada, né? E vender depois essas coisas pra esses caras, né? Esse cara aqui também tá horrível. E você pode cumprir a ambição da galera também. Justamente pra eles ficarem te devendo algum favor ou coisas desse tipo. Também é um belo jeito de se jogar, tá, galera? Ninguém aqui tá me pagando um preço suficiente, né? Pra eu ter lucro com esses itens. Então, deixa aí. Deixa meus itens aí. Eventualmente a gente pode tentar vender pra outras pessoas. Vamos passar o mês. A gente ficou com a graninha ali. Mas nosso raio foi bem interessante, né? Tem uma coisa, galera. Nesse jogo, a cada turno que vai acontecendo, né? Cada turno ali que vai acontecendo, você vai aumentando as suas despesas. Ou seja, você tem que ir aumentando o seu ganho também. Porque senão a coisa começa a ficar feia. Eu tive alguns e-mails aqui. Esse cara pagou pra mim. Esse cara não pagou. Esse cara pagou. Beleza. Então, esse cara aqui, ele não quis pagar, né? I'm not going to return the loan. Certo? Isso é ruim, né? Não é o ideal. Deixa eu vir. Eu acho que pra eu conseguir ver isso melhor. Ah, eu posso clicar aqui. Alguém se inscreveu lá no Twitch. Seja bem-vindo qualquer um que seja. Nós vamos... Aqui. Esse cara aqui, ele não quis recuperar, né? Ele não quis mandar, não quis devolver nossa grana. Então, o que eu posso fazer, galera? Eu posso usar o agente, né? Eu posso usar esse cara aqui. Vamos aplicar ele. E ele vai lá tentar cobrar esse empréstimo. Da gente, né? Vou gastar uma graninha aqui, né? Mas, pelo menos, a gente vai ter alguma coisa aqui de volta, né? Em particular, ele devolveu a grana, né? Ele resolveu devolver. Então, tá ótimo. Perfeito. Ah, tá tendo... Ah, você tá indo lá. Ok. Beleza. Useu o agente. Eventualmente, ele vai lá. Tem 15% de risco. 70% de chance dele me devolver a grana. Então, tranquilo. Eventualmente, né? Eu espero que ele devolva a grana pra gente. Cara, a Pérez tá indo muito bem, né? Tá sendo uma baita empresa aqui da gente. Esse cara aqui, ele quer comprar 2%. Cara, fazer esses contratos aqui seria bem complicado. Você tá querendo vender uma companhia de óleo? Pra cumprir seu objetivo. Você tá querendo comprar uma companhia metalúrgica. Ah, não. Essas coisas aí não dá pra gente fazer. Vamos voltar aqui em Person de novo, galera. E vamos lá, né? Vamos com o Source aqui habilitar de novo. Vamos colocar aqui em Ambições. Vamos desmarcar tudo, né? Primeiramente, nós vamos procurar se alguém quer comprar, né? Por que esses dois caras vão aparecendo aí? Mas tudo bem. Comprar álcool, beleza? Vamos ver aqui que esses caras estão pagando melhor. Esse cara aqui eu não... Ah, e eu tenho que marcar aqui que tem que ser no Alabama, né? Escrito OK. Estado. É, isso aqui. Quero no Alabama porque é onde eu estou. Eu não pretendo me mudar por enquanto. Vamos ver esse cara aqui. Não vale a pena. Ele não tá desesperado por esses itens, né? Esses itens, galera, os valores deles oscilam, tá? Então, por isso que eu sempre estou olhando aqui, né? Aqui também não valeu. Aqui também não valeu. Aqui também não valeu. Beleza. Não tem problema não, tá? Não tem problema não. Então, o que a gente vai fazer? Nós temos 33 mil aqui de novo, galera. O que a gente vai fazer? Nós vamos vir aqui. E... Deixa eu desmarcar. Vamos em... Não... Aqui. Eu quero vir aqui. Empréstimos de novo. Perfeito. Vamos tentar, né? Aliás, eu tenho 33 mil... Não, vamos fazer empréstimos mesmo. Esse cara... Esse cara... Ele quer... Pior que tá errado as empréstimos, né? Deixa eu... Na real, tá certo. Loan. Ele tá correto. Eu queria ver quem quer recebê-lo. Tá bom. Ok. Desmarcar isso aqui, tranquilo. Deixa eu voltar ali pra cima. Beleza. Vamos ver aqui, galera. Esse cara... Ele quer... 241 mil. Não dá, né? 253. Poderia só mostrar os que eu posso aqui. Um segundo, galera. Tá. Eu esqueci de marcar isso aqui. São as coisas que eu posso cumprir, né? Se eu não posso cumprir, já não precisa aparecer aqui. 3% a 14. Não rola. 6% a 14. 7% a 10. 10 de risco. 7%. Esse cara aqui é decente. Tá. Talvez a gente empreste pra ele. Vamos ver se tem melhor, né? 7% a 10. Uau. 7% a 19. Muito caro. 6 a 13 não rola. 4 a 19 não rola. 5 a 9 decente. 5 a 9 bem decente, né? Vamos ver se tem algum risco aqui menor, galera. 3 a 12. 7 a 10. De novo, né? Mais um 7 a 10. Legal. 5 a 15 não rola. Tá. Então, eu tenho algum 7 a 10, né? 7% de interest, de juros. Aqui tá 4 a 7. 7% de juros, né? A 10% de risco. E parece que rola fazer isso, né? O cara que ele quer 15 mil, tá bom? Presta aí pra ele. Beleza. Prestei. Tem o coletor aqui de novo. Quero mais um. Thank you. Vamos ver aqui mais um. 6 a 13. O cara que eu dei aquele de 7, hein? Será que ele ainda tá aqui? Tá maravilhoso. Aqui. 7 a 10 de novo. Beleza. Ok. Vamos fazer a ambição desse cara aqui. Empresta aí. Perfeito, né? Legal. Esse cara aqui eu quero... Favor, talvez. Favor. Tá ótimo. Ganhei o meu primeiro achievement. E agora, galera, o que que acontece? Com aquele achievement ali, a cada achievement que você vai ganhando, né? Você consegue exatamente pegar alguma coisa, né? Alguma habilidade aqui. Então, tem várias habilidades que a gente precisa, por exemplo, reduzir o salário pago pra um assistente, né? A gente ainda não tem assistente, não faz sentido. Isso aqui, reduzir as taxas pagas pelo personagem. A gente ainda tá pagando poucas taxas, tá pagando taxa de dividendo ali, mas por enquanto tá tranquilo, né? Reduzir o custo pelos agentes, né? Porque a gente ativa os agentes, isso aqui reduz o custo. Decente, né? A gente tá usando bastante isso. Pode fazer sentido. Isso aqui pra aumentar a eficiência quando você se torna CEO de uma empresa, né? Isso aqui pra diminuir nossos custos de manutenção. Se a gente olhar aqui, a gente tá com um custo de manutenção bem decente, tá vendo? 2K, né? Então, custo de manutenção no início, ele faz algum sentido. Aí tem a eloquência aqui que diminui o número de house que você precisa pra renegociar com alguém. Bem decente também. A etiqueta que aumenta a chance de você não ser penalizado, né? Por uma negociação que não deu certo, ao invés de você tomar aqueles menos um, menos um que eu tomei com aquele personagem, lembra? Porque reduz a influência necessária pra negociar com alguém. Isso aqui vai ser bem importante pra gente, mas não agora, tá? Esse planejamento aqui que reduz o número de dias que o personagem vai se tornar disponível de novo pra negociar com a gente. E trading que diminui o preço, né, dos... Ah... Isso aqui diminui o custo da galera negociando comigo. Interessante, galera. Aquilo ali eu realmente não me lembrava. Isso aqui... Essas coisas aqui é meio meh, tá? A empréstimo é quando a gente vai fazer algum empréstimo que a gente é dono de alguma empresa. Aquilo ali não importa por enquanto. Deixa eu ver aqui, galera. O que a gente vai pegar nesse momento? Galera, eu dei uma avaliada aqui, mais ou menos. E assim... O que é melhor nesse momento, que vai dar mais grana nesse momento, vai ser finança mesmo, tá? Pra reduzir essa manutenção. Vamos reduzir isso aqui, então. Eu já vou aumentar aqui um pouquinho a grana que a gente tá fazendo, tá vendo? Já aumentou em 300 ali. Acho que isso tá ok, né? 300 por turno é bem decente. Então deixa isso aí acontecer. Seria interessante que aquele cara me pagasse de verdade, né? Adoraria que ele me pagasse. Mas, enfim, né? O cara não tá querendo pagar. Vou fazer o quê? Vou fazer o quê, né, galera? Qual que é a sua ambição? Ambição é o quê? Ah, você quer comprar, né? Isso aí não vai rolar. Beleza, ok. Deixa aí acontecendo. Vamos deixar passar um pouquinho o tempo aqui. Vamos ver o que que acontece, galera. Tem mais um leilão aqui. Leilão de armas costuma ser bem caro, né? Só que é a diferença de preço, né? Bem decente quando você tem aquele monte de grana ali que você consegue negociar aqui no ali. Vou ler mais uma lei passando. Ah, isso aqui é o resultado do cara extorquindo o outro. Beleza. Ele não é... Ele é menos leal pra mim, só que ele devolveu o meu dinheiro, né? Então, beleza. Devolve o dinheiro aí. E vamos continuar aqui em nossa... Passando o tempo. O que esse cara quer? Ele tá vindo querendo negociar as shares comigo, né? Sorry. Não. Não. Eu não vou vender. Eu não vou vender as minhas ações, né? Ainda mais por um preço abaixo do que eu comprei. Sorry. Não. Não vai rolar. Deixa isso pra lá. A gente tem 18 mil ali ainda pra negociar. Vamos ver isso aqui. Isso aqui é uma obra de arte. Obra de arte bem cara. Então, realmente a gente não consegue participar nem se a gente quisesse, né? Enquanto tá tranquilo. Beleza. Isso aqui é cigarros. Mais cigarros. Dá vontade de participar na real. Vamos participar. Talvez a gente compre baratinho, né? É. Ele já não compra mais. Ok. Vamos simplesmente sair aqui e alguém comprou um negócio ali e é isso. Esse alguém não foi nós. Antes de passar o turno, galera. Antes de passar o turno, o que eu vou fazer? Eu quero... Deixa eu voltar aqui pra tela inicial. Na verdade, no mapa mesmo. Eu quero vir aqui no Alabama de novo. Vamos ver qual empresa que tá pagando bons dividendos. É a Pérez ainda, né? É a Pérez. Deixa eu ver se tem algumas ações dela. Deixa eu ver quanto que a galera tá pedindo. 17. Olha só. Pedindo 17.4. Tá vendo? Eu vou comprar o máximo de ações dela aqui. Eu acho que vale a pena. Vamos comprar o máximo aqui. A gente vai zerar de grana. Mas vai aumentar bastante a nossa participação aqui. A gente vai continuar fazendo grana, né? Lembrando que a Pérez... Deixa eu até mostrar aqui pra vocês. A Pérez é uma companhia de óleo. Tá vendo? Companhia de combustível, né? Então é interessante você saber disso. Isso aqui são algumas coisas que aconteceu. Beleza. Aparentemente. Tá bom. Ok. Vamos tirar disso aqui. Tranquilo. E vamos passar mais um turno, tá? Mais um turnozinho. Mais um quartozinho aqui acontecendo. Algumas frases ali do Henry Ford. Yes! Galera, estão curtindo o jogo? Estão curtindo? Deixa aqui nos comentários. Me diz aí se você já conhecia esse jogo. Se você conheceu aqui pelo canal. Ou se esse jogo aqui é novidade pra você, tá? Vai ser interessante saber isso de vocês. Então fiz uma grana aqui, galera. 4.85 mil. Tá vendo? Bem legal, né? Por enquanto a gente não teve mensagem. Isso é interessante. Deixa eu ver se alguém aqui me pagou alguma coisa. Todos os caras aqui que me deviam, né? Eles pagaram alguma coisa. Isso é maravilhoso. Nós temos um ROI aqui de empréstimo de 7%. E nós temos um ROI aqui nas minhas ações de 10.8%. Definitivamente aqui, comprar ações tá valendo mais a pena do que qualquer outra coisa. Então, por enquanto, comprar ações tá dando bastante dinheiro, né? E galera, eu vou encerrar esse episódio antes da gente continuar aqui. No próximo episódio, nós vamos começar ele procurando alguém que queira comprar nossos itens de luxo. Se alguém quiser pagar bem, a gente vai vender com certeza. E é isso, tá? Mas lembrando, isso aqui é um episódio piloto. Vai depender muito do respaldo de vocês pra esse episódio. Para que o segundo venha. Então, se vocês gostaram, deixa o like. Compartilha aí nas redes sociais com quem você acha que vai curtir esse tipo de conteúdo aqui também. Vai ser um prazer, tá bom? Aquele abraço do Aka. E até mais. E tchau, tchau. 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 Tchau.